Família, família, mais uma etapa vencida, Maryland, Maryland, olha aí galera, estamos entrando em Maryland aqui, depois dessa ponte, ali embaixo, tem um aeroporto, um filhão todo ali, deixa eu ver se dá mesmo para se imaginar, para vocês verem ali, olha, ali ó, o avião ali vai decorar ali agora, você está doido isso aqui, mano, aqui nós temos as construções aqui, muito show de bola, está vendo? Ali em cima, aqui o viozinho, uma roda gigante, porque eu já pudei roda gigante para lá hoje, hein? Aqui o troque amarelo encostado aqui, tirando a soneca, o viadudo, o outro grupo aqui encostado, o piripiu, ando lá de cá também, é gente demais encostado, né gente? Vamos botar pressão, olha, que isso, olha lá, mais um ali encostado, foi encostado também, assim não pode, assim não dá, galera, tem um prédio da MGM, que eu não sei o que que é, mas está limpo, Eu vou filmar aí com vocês, que aqui não tem brigaima, olha aí galera, show de bola essa construção aqui, tá? Maryland, Maryland é o copo do momento, galera, indicado pressionado lá do lado de Nova York, não, 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 não! passar a noite lá, né, galera? Amanhã cedo a gente entrega em Nova Iorque que tá pertinho, tá logo ali. Pulinho. Tá bom, galera? Só pra registrar aí a passagem pra Amélio agora, onde fica a capital dos Estados Unidos do Washington, tá bom, galera? Forte abraço, tamo junto aí acelerando a Dama de Vermelho. Vai corresponder de acordo com o indicado São Ouro, galera. Forte abraço, tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau.